Se quando eu vou pro cinema, já vou disfarçando pra te esquecer Mas quando pinta na tela, o nome do filme é a primeira letra Escreve seu nome, aí lembro você O D de Dona D, o D de Dona D, o D de Dona D O D de Dona D, o D de Dona D, o D de Dona D Se quando eu tô dirigindo, até exagero na velocidade pra te esquecer Mas pra entrar na cidade, eu vejo uma praca e a primeira letra Que eu vejo na praca é a primeira letra Escreve seu nome, aí lembro você O D de Dona D, o D de Dona D, o D de Dona D O D de Dona D, o D de Dona D, o D de Dona D Sei quando eu vou pro cinema, já vou disfarçando pra te esquecer Mas quando pinta na tela, o nome do filme é a primeira letra Que escreve seu nome, aí lembro você O D de Dona D, o D de Dona D, o D de Dona D O D de Dona D, o D de Dona D, o D de Dona D Sei quando eu tô dirigindo, até exagero na velocidade pra te esquecer Mas pra entrar na cidade, eu vejo na praque a primeira letra Que escreve seu nome, aí lembro você O D de Dona D, o D de Dona D, o D de Dona D O D de Dona D, o D de Dona D, o D de Dona D O D de Dona D, o D de Dona D, o D de Dona D, o D de Dona D